A época, como a questão do avaliador de shapes comentando essa questão da desmonetização, eu avalii muito as bundas. A gente pode fazer aquele comentário lá? De novo, de novo. Mas... Tudo tem que ter o lado bom, mas tem que ter o lado ruim, né? E assim, a gente colocava as atletas para fazer uma avaliação corporal, e o YouTube começou a entender que a gente estava mostrando um lado mais sexual, sensualizado. Só que não é, eu avaliava corpos. Aham, sim. Aqui é um treino tranquilinho, qual que é a fita? Não, eu quero sentir a pegada do frango. Ixi, só vem, babá. Salivar pós-treino. Aqui assim, ó. Olhoso, viu? É trampa, tio. Vingança. O sucesso é a melhor vingança. Isaac Pereira. Léo, boa noite. Tenho 18 anos, peso 48 quilos. Caralho, meu irmão. 18 anos com 48 quilos? Porra, vai voar, moleque. Caralho, para com isso. Comecei a fazer academia tem uma semana. Não tenho como comer de três em três horas depois de trabalho o dia todo. E quando chego, vou para a faculdade. Treino pela manhã e nem sempre estou disposto a ir à academia devido ao dia passado. O que posso fazer para engordar e ganhar massa muscular? Bom, não tem o que fazer, caralho. Porra, Blazer. Para ganhar massa muscular, o que tem que fazer, Blazer? O cara, olha só, o cara não treina, não come e quer ficar forte. O que eu faço para ficar forte? Não posso comer nem treinar. Vai se tu fuder. Vai tomar no cu. Pronto, faz isso. Tá seco, tá grosso. Hum, me do caralho. Imagina. 18 anos com 48 quilos. Que merda é essa? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais. Depois quero me sentar no baile. Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, cabe a garota. Ei mãe, tem como só dar uma checa no meu shape rapidinho, só para ver se eu estou pronto. Deixa eu ver aí. Ó, essa aqui vai ser a minha pose inicial. Quando eu chegar no palco, essa aqui é a de segurança. Isso aqui ó. Aí eu já vi ó. Aí eu puxo aqui debaixo para funcionar a mão. Ei. Por isso que eu puxar aqui ó, os caras daqui já vão ficar caralho, caralho de mesmo. Porque essa aqui dá uma largadura aqui na minha asa delta. Aí eu já vou para trás ó. Me traz, vou tipo puxar aqui, se fosse para cá ó. Ó. Leite. Ó. Aí. Essa aqui vai me atrapalhar. Eu vou ver que não tivesse a coluna aqui daqui. Ó. Aí eu vou ó. Aí vai ser essas três aqui na mão aí. E aí eu puxo aqui debaixo ó. Tem um Juan que é tipo alguém me chamando para mim. Hum. Hum. Acho que eu vou tomar aí 70 litros de água por dia. Contar o carro e também a fronteirinha. Tu acha que já tá bom? Tem um pouquinho que marcou a mão. Tá bom. Tá bom. Gostei. Gostei. Obrigada princesa. Tamo junto viu. O problema não é mais o horário nem a academia. Tem a chave. Tá bom. E agora sim. Vamos fazer um campeonato para você mesmo. Vai ser sem camisa amigão. Sacado. Sacado bolado demais. Não. Se tiver que fazer sem camisa. E você vai posar a memfizique e barilhinho. Porra. Marombeiro. 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 Hein? Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Bora, cumpade! Ajuda o maluco que tá doente! Vem! É verão o ano todo! Vem, cumpade! Vem, vem, negativa! Negativa, negativa! Negativa, negativa, negativa! Vem! Negativa, negativa! Vem! Vamo! Qual é o pior problema dos anabolizantes? Problema? Dá problema? Não é possível! Não é possível! Essa é a pergunta, qual é o pior problema? Pra saber, não, hein? É só benefício? É, principalmente pra mim, só vejo coisa boa. Resultado tá dando! Vamo pra cima! Professor Horário foi bem claro nessa questão! Ordem crescente e decrescente, mas a gente estará crescente! Vamo! Até o meio, vem! Uma, isso, vambora! Vem! Duas, trabalha! Três, coi, empenho, dedicação! Quatro, é até o cutano! Cinco, ninguém vai entender! Seis, teu crescimento! Sete, o que eu avanço! Oito, oito, vem pra cima! Uma, ninguém vai falar nada! Nós vamos ficar assim, ó! Três, sem entender! Quatro, vamos olhar nesse bíceps! Cinco, vem o planeta! Seis, é Vênus! Sete, é Saturno! Oito, N é turno! Ah, mais oito, mais oito! Vamo lá, vambora, vem! Ah, vamo! Vamo! Uma, não vamo parar lá mais! Dois, nós atrás, em cima! Três, é o sistema 2.4! Quatro, é o sistema do asteroide M! Cinco asteroide M! Seis, é um planeta! Sete, móvel! Oito, onde a gente não para! Eita, guerreira lá! Oh! Gostou? Vambora! Nove! Boa! Dois! Vambora! Treze! Boa, moleque! Quinze! Boa! Quatro! Fala, treze! Fala, treze! Vambora da escola é louca! Vai que o Bucheco não põe! Vou mencionar, não é um jeito! Tchau, tchau! Tchau, tchau.